Classificar os seguintes triângulos como obtusângulos ou não obtusângulos. Um triângulo obtusângulo é um triângulo que tem um ângulo obtuso, ou um ângulo com uma amplitude maior que 90 graus. É muito evidente que este triângulo não tem ângulos obtusos. Tem um ângulo com amplitude de 90 graus, e por isso os restantes ângulos terão de ser inferiores a 90 graus. Então, este não é obtusângulo. Este aqui, só de olhar para ele, conseguem perceber que todos os ângulos têm uma amplitude inferior a 90 graus, e por isso vou considerá-lo não obtusângulo. Estes dois são interessantes. O ângulo JKL parece ter uma amplitude maior que 90 graus. Podemos assumir que estes triângulos foram desenhados à escala, e por isso podemos avaliá-los com base na nossa perceção visual. Eu diria que este é obtusângulo. O ângulo BAC também parece ter uma amplitude maior que 90 graus, por isso é obtusângulo. Também vou colocá-lo junto com os triângulos obtusângulos. Dois triângulos obtusângulos e dois não obtusângulos. Vamos verificar a nossa resposta. Vamos fazer mais alguns destes? Quais das opções são descrições corretas do triângulo PIG? Selecione todas as que se apliquem. O triângulo PIG é equilátero. Bem, esta não é verdadeira. Para ser equilátero, todos os lados deveriam ter o mesmo comprimento. Vemos aqui que dois lados medem 7 e o terceiro lado mede 4. Por isso não é verdadeira. O triângulo PIG tem dois ângulos iguais. Conseguimos ver isso aqui. Há dois ângulos com amplitude de 74 graus. Então, esta é verdadeira. O triângulo PIG tem um ângulo obtuso. Um ângulo obtuso tem uma amplitude superior a 90 graus. E nenhum destes ângulos é maior que 90 graus. Não é verdadeira. O triângulo PIG tem três ângulos agudos. Esta é verdadeira. Todos estes ângulos têm uma amplitude menor que 90 graus. O triângulo PIG tem um ângulo reto. Não, nenhum destes ângulos tem exatamente uma amplitude de 90 graus. Por isso, este triângulo não tem um ângulo reto. Vamos verificar a nossa resposta. Vamos fazer mais um, que isto até é divertido. Classifica os seguintes triângulos como equiláteros ou não equiláteros. Para ser equilátero, todos os lados devem ter o mesmo comprimento. Então, este é equilátero. Este aqui, os lados não têm de todo o mesmo comprimento. Na realidade, nem sequer há dois lados com o mesmo comprimento. É um triângulo escaleno. Aqui temos dois lados do mesmo comprimento. E o terceiro tem um comprimento diferente. Este triângulo é isósceles, não é equilátero. E aqui têm todos o mesmo comprimento. Temos um triângulo equilátero. E aqui tem um tempo. Obrigado.